E vai começar mais um vídeo para o canal, deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Vamos lá, bola rolando, começa o jogo, começa para São Raimundo e Cruzeiro, olha só o Vanilson, ele disputa com o Kaká, Vanilson de novo, mais atrás, está valendo, anda longe o Grande do Sul, olha o Alexandre Jesus chegou, está diante do goleiro, demorou para bater, é Maurício, bate de canhota, mas a arbitragem, está marcando falta ali em cima, conseguiu dominar a bola, jogou na frente, o Emerson vai embora, entra na área, tenta bater, a bola passa na frente do Vanilson que se joga na bola, tentativa do São Raimundo pela direita, aí o camisa 10 mostrou a habilidade, cobrança do Maia, Vanilson, dominou, tentou girar, levou para o pé esquerdo, bateu no Kaká, na sequência, chega o Emerson batendo de canhota, leva perigo outra vez, serve para o Cruzeiro seguir em frente na competição, Robertson, entrou na área, pode bater, pé direito, no travessão, soltou a bomba ao Robertson, o zagueiro ainda, o Robertson, está viva a bola ali para o Maurício, mais atrás, Jonathan Roberts bateu no canto, para fora, dominou, girou bonito, bateu de canhota, a bola tirou uma lasca da trave e saiu, jogando em casa, tenta partir para cima também, Felipe tentou o domínio, Léo tenta tirar, tentou bater o Igor, a bola, Fabio, deu uma olhadinha para o gol, viu onde ele estava, olha a bola para a área e o desvio para o gol, gol, gol do São Raimundo, na bola levantada, junto à linha lateral, o Edu está acompanhando, o Igor tocou atrás, Felipe bateu, o desvio e a bola para fora, desvio do Vanilson, a bola passou pelo Léo, o Vanilson centra, Robertson, contra dois, lutou, deixou para o Maurício, bateu o Maurício, ofereceu perigo, ofereceu perigo e é escanteio, na equipe do Cruzeiro, Léo e Kaká estão lá na área, vem a bola por cima, o desvio do Robertson, a bola bateu no Belão, o Bocono, bateu fraquinho, a bola não chegou direito na área, brigou pela bola, bateu, gol de Edu do Cruzeiro, na marca de 33 minutos, o Cruzeiro, levou para o pé canhoto, a marcação está em cima, devolveu com o Maurício, de esquerda, o toque para o gol, 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 Alexandre Jesus, do Cruzeiro, do Cruzeiro, o Felipe no meio, aí o Felipe levou para o pé canhoto, tenta bater, de canhota a bola sai longe, longe do gol, defendido pelo Fábio, e o Sport TV, somos todos campeões, Kaká está lá na área, Léo também, vem a cobrança, Alexandre Jesus, de cabeça, estava lá na segunda, gol Alex, tenta jogar para a área, batida do Stanley, gol! O gol do São Raimundo, é distante! O seguro, se livrou do Edilson, tentou o cruzamento de cabeça, o Stanley!